E aí, pessoal, nós iremos hoje, através desse processo de pandemia que nós estamos passando, nossos pais estão enfrentando, a gente vai começar as nossas aulas remotas. Para ter esse nosso primeiro contato, a gente vai fazer uma revisão, um estilo de revisão, de um conteúdo que a gente já viu na sala de aula, que a gente já realizou até algumas atividades sobre ele. Qual a função da gente fazer isso? Justamente porque, posteriormente, vocês virão fazer uma atividade complementar para que a gente feche esse primeiro trimestre. Então, o assunto que eu escolhi para que a gente faça essa atividade é o iluminismo. Primeiramente, a gente precisa entender que o iluminismo vai ser conhecido como os séculos das luzes. E se ele se coloca como os séculos das luzes, consequentemente, porque, posteriormente, se tem um século que, de acordo com alguns historiadores, até esse termo pode ser colocado como um termo errado, que é o tempo das trevas, que é conhecido na Idade Média. Mas, é um tempo aonde vai florescer, vai renascer a questão científica no mundo. Por quê? Preste atenção, o iluminismo vai possibilitar essa questão da ciência, o valor de vida da ciência. Vamos pensar aqui comigo. Quando a gente está estudando a Idade Média, o que acontece? A gente vê que os campos de estudos eram dirigidos para os monges. Ou seja, os monges iam lá, estudavam principalmente as questões bíblicas, as representações bíblicas, para que assim o conhecimento se tornasse à tona. Mas a gente vai observar que o iluminismo vai trazer uma diretriz diferente. Ele vai trazer a diretriz da ciência. Então, a ciência, o advento da ciência vai ser algo bem importante para a conjuntura desse novo século que está nascendo. Então, aqui eu coloquei a origem do iluminismo. O iluminismo foi um conjunto de ideias que tiveram origem na Europa no século XVII e desenvolveu no século XVIII. E ficou conhecido, como eu já falei para vocês, os séculos das luzes. Ou seja, o advento do conhecimento. O homem começou a florescer a questão da investigação do conhecimento. E aqui, o pensamento do iluminismo teve maior expressão na França e se difundiu no mundo, influenciando movimentos na independência das três colônias da América, na Revolução Francesa e nos movimentos da América Latina, inclusive aqui no Brasil. E aqui eu coloquei algo para a gente lembrar que existe o iluminismo, que é um movimento intelectual, ou seja, um conjunto de ideias que se desenvolveu ao longo do tempo. E aqui os iluministas. Os iluministas são os teóricos que desenvolveram essas técnicas. E esses teóricos, na maioria das vezes, eles eram o quê? Filósofos, que desenvolveram o âmbito do conhecimento. Daí a importância da disciplina de filosofia, porque a disciplina de filosofia vai despertar a questão do conhecimento, da busca do conhecimento e da verificação desse conhecimento. Então, a condição para se desenvolver o iluminismo é a revolução científica, ou seja, o advento da ciência que vai acontecer no século XVII. Esse movimento mudou a visão do homem moderno, a utilizar a razão e a ciência para explicar as realidades, que antes era explicado por quem? Pela questão da igreja, pelos preceitos religiosos, pela condução da fé. Aqui há a ascensão da economia da burguesia. A classe burguesa lutava contra a intervenção do Estado na economia, até porque, vamos pensar, nos regimes anteriores, o Estado tinha o domínio da questão religiosa, da questão social e também da questão econômica. E há a crise do antiregime, que era a insatisfação tanto das pessoas como também dos governos em relação à estrutura absolutista. O que seria a estrutura absolutista? Onde se tem um poder totalmente supremo do rei, onde ele manda, comanda e faz todas as diretrizes invalizadas. Então, os pensadores iluministas, eles criticavam esse antiregime, ou seja, o regime absolutista. E aí você pode perguntar, professor, mas por que isso acontecia? Vamos imaginar aqui comigo que esses filósofos eram caras bem estudiosos, a maioria deles eram burgueses, e eles se incomodavam com o antiregime. E qual é o antiregime? O regime aonde o rei comandava, e só ele comandava. E vale salientar que esse poder era passado de quê? De pai para filho. Ou seja, nenhuma outra pessoa daquela sociedade ia ter o poder em suas mãos, justamente porque o poder era passado de pai para filho. Então, esse iluminismo vai florescer naquela sociedade também tem esse intuito, no intuito das pessoas também conseguirem chegar na parte do governo dos países. Aqui, pode passar esse texto no contexto lá. O iluminismo rompeu a maneira como as pessoas pensavam, seus pensadores iriam utilizar a ciência para trazer a razão e eliminar a ignorância dos seres humanos sobre a natureza e a vida da sociedade. Vale salientar que muitas explicações da Idade Média eram dadas pela diretriz da Igreja. Como assim? Um exemplo, para que vocês entendam. A questão, por exemplo, da medicina. Algumas pessoas, algumas mulheres na Idade Média, elas iam para a natureza em busca de ervas, para fazer chá, para se curar de algumas doenças. E isso era considerado pela Igreja um ato de bruxaria, justamente por conta disso, porque era visto com maus olhos pela Igreja. Mas, geralmente, com a advento da ciência, isso vai se abrir. Até porque o iluminismo vai possibilitar o advento de várias outras ciências, como a medicina, como a filosofia, como a literatura, nesse advento da ciência. E a gente vai ver que todo esse processo vai colocar as pessoas como livres, como livres e autônomos do seu próprio conhecimento. Aí, aqui, tem alguns filósofos, como Decades, que ele vai dizer o quê? Nunca devemos admitir, senão, aquilo que a razão nos mostra como evidente. Em caso de algumas coisas, podemos aceitar as coisas que foram impostas pela nossa imaginação ou pelos nossos sentidos. Ou seja, ele vai colocar a questão do pensamento e da razão colocando como conhecimento para aquela sociedade. E a questão do esclarecer é educada. As novas ideias eram propagadas pelas academias científicas, pelo ensino de salões, clubes e também alguns locais que eram propícios para o advento desse conhecimento. Além da gente descoberta do campo da ciência, falavam sobre a política, a economia, as questões sociais e etc. que muitas vezes eram, na Idade Média, por exemplo, não era algo que pudesse ser discutido. Era aquilo que estava sendo imposto e acabou. Mas aqui no advento da ciência, ainda é colocado imposto. E aqui a questão da divulgação da imprensa. A imprensa teve uma grande importância nesse processo de iluminista, porque ele difundiu a questão dos jornais, das revistas, dos livros. E a gente vai ver posteriormente que teve um livro, que foi um dos livros mais importantes para aquela sociedade. que aqui está o livro, é quem se desenvolveu. O que ele fez se ele vieram, qual era a utilidade dele? Difundir a questão do conhecimento. Se juntaram vários teóricos, e esses teóricos fizeram o quê? Começaram a escrever as questões científicas. Aqui eu coloquei aproximadamente 140 teóricos, colocaram como se fosse uma coletanha de livros. Foram juntando os seus conhecimentos, as suas questões de conhecimento científico, que foi colocado nesse livro, que teve uma grande importância naquela sociedade. E ele foi condenado, óbvio, pelo governo e pela igreja. Exatamente porque teve uma grande circulação naquela época, e consequentemente eram as ideias que difundiam a questão filosófica, política, e também as ideias do ministro de aquela época. Aqui eu coloquei alguns filósofos que contribuíram para esse processo, que a gente já estudou e a gente saiu de aula. Aqui, os princípios e minimistas, que também a gente já viu na sala de aula, inclusive eu tenho passado uma atividade para vocês, e a gente não deu tempo de realizar, que era que vocês iam pesquisar algumas questões científicas, e essas questões científicas vocês iriam transformar elas em algo concreto. Então vocês iriam pegar algumas questões químicas e físicas e iriam fazer as transformações para nós. Inclusive eu ali coloquei ainda a proposta de atividade. Só que agora tem uma diferença. Porque vocês não irão sair para comprar, e isso vocês vão fazer com o que vocês têm em casa. As transformações químicas e físicas que vocês tiverem aí na casa de vocês, vocês vão pesquisar e consequentemente realizar essa atividade que está sendo proposta. Aqui eu coloquei o que defende as características e minimistas, que é a igualdade jurídica, a tolerância religiosa e filosófica, a liberdade de pessoas e da sociedade, o direito de propriedade privada, a defesa do contrato entre o mediador e as relações sociais, e a questão da participação política da sociedade, e também o governo mais representativo. De que maneira essa representação? Mostrando a questão dos debates e das ideias que vai permear a questão da igualdade, liberdade e fraternidade entre a sociedade. E aqui o que ele combatia? O absolutismo monárquico, as intervenções do Estado e da vida econômica da questão mercantilista, a tese do direito divino dos reis, o que seria essa tese aqui, que é bem importante a gente ressaltar. Porque os governos, eles justificavam o local onde eles estavam, como se fosse algo mandado por Deus. Então, se era algo mandado por Deus, a sociedade respeitava, a sociedade tinha, vamos dizer assim, exaltava aquele governo, justamente porque era considerado um direito divino. Ele estava ali, tudo o que ele fizesse era uma representação dele com a presença de Deus. E a participação da igreja na vida pública e nas verdades reveladas pela fé. E a gente viu um grande importante, Isaac Niu, que vai ter uma grande importância, e vai ter uma participação especial aqui, Lázaro vai vir aqui falar um pouco sobre Isaac Niu. Por quê? Isaac Niu teve uma grande importância no quesito ciência, né? E Lázaro vai ir com o professor de física, e ele vai explicar mais para vocês, dando mais essa introdução em relação à questão de Isaac Niu. Chega, Lázaro. E aí, gente, tudo bom? Bom, gente, quem foi Isaac Niu? Isaac Niu foi um cara que, ele é mais ou menos conhecido como palhafísico. Por quê? Porque ele lançou três leis, que é usada até hoje, e eu acho que até acabar o mundo, ainda vai ser usada a ação em lente de Niu. Que é inércia, ação em reação, e a terceira, não me recordo agora, mas são leis que mudaram a física, certo? Niu também descobriu o que é gravidade. O que foi que as lendas falam? As lendas falam que ele estava embaixo do pé de macieira, e ele percebeu que uma maçã, pá, caiu na cabeça dele com uma certa força, e um certo peso que é maior do que o peso dela comum. Então, com isso, ele veio a descobrir que a velocidade que um peso cai, é igual a massa vezes a velocidade. Então, tudo isso, gente, veio trazer mudanças para o teor, não só do mundo, né, mas também pelo teor de estudo que veio da física, ok? Valeu o seu vazão. Valeu o seu vazão. Bom, com isso, a gente finaliza a nossa aula, e eu queria pedir para vocês que, prestem atenção, verifiquem aqui o guia de estudo que eu mandei para vocês, e, consequentemente, tem uma atividade aqui que vocês irão realizar, e trazer novamente para a escola. Um abraço e até a próxima!